Hello, nonos anos! How are you doing? Espero que vocês estejam bem. Hoje, então, vamos iniciar a nossa aula número 8. Hoje é dia 18 de junho, ok? Vamos terminar a nossa apostila número 1. Ainda estamos na apostila do primeiro bimestre, ok? Hoje nós iremos estudar as páginas 24, 25 e 29. Ok, nono ano? Let's go! Então, pessoal, o tema da aula de hoje é sobre comparativo de superioridade e superlativo. Então, qual a diferença? Comparativo de superioridade já está dizendo no nome, né? Nós vamos fazer uma comparação entre duas coisas ou mais, duas pessoas, dois lugares, qualquer coisa que seja. E uma delas sempre vai se sobressair, ok? Então, por exemplo, eu digo que o inglês é mais fácil do que o alemão. Então, em relação de termo de facilidade para aprender a língua, o inglês, ele está se sobressaindo sobre o alemão. Então, isso é o comparativo de superioridade, certo? Então, como vocês podem perceber, o que deu para eu entender que o inglês é mais fácil do que o alemão, eu utilizei o quê? O adjetivo mais fácil, certo? Então, o grau de comparativo, ele sempre está relacionado com o adjetivo, ok? Agora, em inglês, como nós fazemos isso? Nós temos que prestar atenção exatamente no adjetivo. O adjetivo do ano, a gente tem que olhar o quê? A quantidade de sílabas que ele possui. Se ele for uma palavrinha pequena, de uma ou duas sílabas, ele é um adjetivo curtinho, ok? Agora, se ele tiver mais de duas, três sílabas para frente, ele é um adjetivo longo, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que saber essa diferença entre um adjetivo curto e um adjetivo longo. Porque o adjetivo curto, ele vai receber, no finalzinho dele, a terminação ER. O que quer dizer esse ER? É o mais, tá? Então, por exemplo, old, não é velho? Se eu quero dizer que algo é mais velho do que outro. Older, ok? Então, eu vou acrescentar esse ER no finalzinho do meu adjetivo, ok? Então, por exemplo, my dad is older than my mom. Meu pai é mais velho do que a minha mãe. Então, o que aconteceu aqui no ano? No adjetivo, eu acrescentei o E e o R. Por quê? Ele é um adjetivo curtinho. E isso vai acontecer com todos os adjetivos que são curtinho, certo? Mas, tem regrinhas, né? Quais são as regrinhas? São duas. A regrinha do CVC, que vocês já conhecem, consoante, vogal consoante. Vai repetir a última consoante, ok? Então, hot é quente. Como ele é uma palavrinha curtinha, eu vou acrescentar o ER. Como terminou em CVC, hotter. Então, mais quente. Heavy. Olha só, é a terceira regrinha. É a regrinha da letra Y. Se o adjetivo terminou com Y, eu tenho que tirar o Y e acrescentar o I no lugarzinho. Aí, vocês perguntam, teacher, e esse DEM que aparece em todos? Esse DEM vai aparecer em todos porque ele é o do que, tá? Então, mais velho do que, mais quente do que, mais pesado do que, tá? Esse DEM sempre vem junto com o adjetivo. Aí, você pergunta, ah, teacher, então, toda vez que o adjetivo for pequenininho, eu vou acrescentar o E e o R. Tudo bem, mas e se o adjetivo for uma palavrinha longa, tipo beautiful, comfortable, intelligent, o que vai acontecer? Aí, pessoal, você não vai acrescentar o E e o R. Você vai colocar a palavrinha more antes do adjetivo. Então, more beautiful than, mais bonito do que, more comfortable than, tá? Mais confortável do que, certinho? Então, olha o exemplo. The sofa is more comfortable than chair. O sofá é mais confortável do que a cadeira, certo? Então, vamos agora fazer o exercício pra ver se vocês compreenderam certinho. Olha só, o primeiro exercício que nós iremos fazer, ele está lá na página 24, ok? No exercício 2. Então, aí em cima tem uma tabelinha que está mostrando pra você exatamente o que a teacher explicou agora. Adjetivo curtinho, eu vou acrescentar o R. Adjetivo que é longo, eu vou colocar o more, ok? Ah, e atenção, tem dois adjetivos, que é o good e o bad, que são adjetivos irregulares, tá? Não seguem essas regrinhas, eles mudam totalmente. O good, ele vai virar better, tá? Porque bom, a gente não fala, né, mais bom, né? A gente fala o que? Melhor, tá? Então, better, até em português ele muda. Bad, worse, pior, ok? Então, vamos lá. Número 2, eu vou comparar a matemática com a história, ok? Eu tenho o adjetivo interesting, interessante. Vamos olhar pra esse adjetivo. Você acha que ele é pequenininho ou ele é longo? Ele é longo. Então, se ele é longo, eu não vou colocar o R nele. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o more, tá? More, mais interessante do que... Olha aqui na tabelinha, tá? Exatamente esse adjetivo. Então, eu vou dizer que história é mais interessante do que a matemática. Então, vai ficar... I think, eu acho... History is... História é... More interesting than math. Mais interessante do que a matemática. Por que veio esse more? Porque interesting é um adjetivo longo, certo? Letra B. Eu vou comparar a Madonna com a Ivete Sangalo. Good singer. Boa cantora. Lembra do adjetivo good? Ele é irregular. Então, olha como que fica o good no comparativo. Better. Aqui eu vou dizer que a Madonna é melhor do que a Ivete Sangalo. I think Madonna is better singer than Ivete Sangalo. Eu acho que a Madonna é melhor cantora do que a Ivete Sangalo. Por que mudou o better? Porque good é um adjetivo irregular. Ok? Letra C. Temos aqui o adjetivo exciting. Exciting é algo emocionante, algo muito atrativo. Ok? Eu vou dizer que o futebol é mais atraente, mais emocionante do que o basquete. Exciting é um adjetivo curtinho ou ele é longo? Ele é longo. Por que? Ele tem mais de duas sílabas. Então, se ele é longo, eu vou utilizar o que? More. Então, football is more exciting than more exciting, mais atrativo do que. Tudo bem? Na letra D, eu vou comparar Salvador com Rio de Janeiro. E eu tenho o adjetivo beautiful, bonito. Beautiful também é um adjetivo longo, tá? Então, se ele é longo, eu vou usar o que? More. Rio de Janeiro is more beautiful than. Rio de Janeiro é mais bonita do que Salvador. Então, no ano, nós tivemos aqui somente casos de adjetivos longos, com exceção do good. Então, sempre que for uma palavrinha longa, eu tenho que colocar o more antes dele, certo? Agora, nós vamos ver um exercício que nós vamos utilizar os adjetivos curtos, ok? Este exercício, ele está na parte da 29, no exercício 5. Então, é o seguinte, nós vamos completar estas perguntas com estes adjetivos que estão aqui em cima. Então, olha só, na letra A, is a willy than an elephant? Eu estou comparando a baleia com o elefante. Qual adjetivo desses daqui eu vou utilizar? O pesado, heavy. Heavy é um adjetivo curtinho, de duas sílabas. Então, eu vou acrescentar o ER no final, porém, ele termina com a letra Y. Quando isso acontece, temos que tirar a letra Y e colocar o I no lugar. Então, olha só, a baleia é mais pesada do que o elefante? Então, heavier than, ok? Estou fazendo uma pergunta. Então, ó, adjetivo curtinho, ER. Então, esse ER é mais pesado than, do que, certo? Letra B, monkey, macaco com horse, cavalo. Qual adjetivo eu vou utilizar? Inteligente. Inteligente, intelligent, é um adjetivo longo. Não vou acrescentar o ER no final. O que eu vou acrescentar? More, né? More intelligent. Por quê? Porque ele é um adjetivo longo, certo? Letra C. Pico da bandeira, mouth, a concagua. Então, eu quero saber qual das duas, qual dos dois é mais alto. Alto, alto é height. Height é um adjetivo o quê? Curtinho. Se ele é curtinho, o que eu tenho que fazer? Apenas acrescentar o E e o R. Então, higher. Então, o pico da bandeira é mais alto do que o a concagua, ok? Letra D, eu vou comparar o aeroporto de London, de Londres, com o aeroporto de Chicago. Eu quero saber qual dos dois é mais busy, ok? Mais movimentado, que sempre está cheio de gente. Busy é um adjetivo curto, terminado em Y. Sloan, busier, ok? Então, mais movimentado. O aeroporto de Londres é mais movimentado do que o de Chicago. Agora, vou comparar na letra E. A cidade de New York com a cidade de São Paulo. Eu vou usar o adjetivo populose, populosa. Esse adjetivo, ele é o quê? Ele é curto ou ele é longo? Ele é longo, então, more populose. Então, Nova York é mais populosa do que São Paulo? Letra F, vou comparar Brasil com Argentina. Vou usar o adjetivo big, grande. Grande, olha só. Big é um adjetivo curtinho, ok? Então, se ele é curtinho, vou acrescentar o E e o R. Mas, big termina em consoante, vogal, consoante. Então, eu tenho que ter o quê? Duas letras G. Brasil é maior do que a Argentina? Bigger than, ok? Na letra G. Is a gram of gold than a gram of silver? Então, uma grama de ouro com uma grama de prata. Eu vou utilizar o adjetivo expensive, que é caro. Expensive é um adjetivo longo. More expensive, mais caro do que. E na letra G, vou comparar Ayrton Senna com Rubens Barrichello. Qual é o melhor piloto? Good é um adjetivo curto, porém ele é irregular. Good fica better, ok? Qual é o melhor? Better. Então, nono ano, agora nós vamos continuar no vídeo 2, as nossas atividades, ok? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.